Oi, eu sou a Beatriz, sou empreendedora digital e eu estava tendo muita dificuldade em fazer vendas recorrentes. O meu faturamento estava muito baixo e um certo dia, pesquisando na internet formas de como aumentar o meu faturamento, eu descobri que o e-mail marketing é uma das principais estratégias de vendas, principalmente para quem quer escalar bastante. Então, eu comecei a pesquisar ferramentas de e-mail marketing que eu poderia utilizar. Eu testei várias, mas tive muita dificuldade. Todas elas eram muito confusas e eu acabei perdendo muito tempo tentando aprender sozinha. Então, eu percebi que eu precisava de ajuda, porque tempo é dinheiro e investir em um curso que me ensinasse de uma forma simples e rápida a dominar a ferramenta me faria ganhar tempo. Então, eu conheci o Wilkie e resolvi investir no curso dele, o IGOI 2.0. E me surpreendi com a excelente didática utilizada por ele. E foi aí que eu percebi que e-mail marketing é mais simples do que eu imaginava. E além disso, o suporte que o Wilkie me deu foi incrível. Ele tirou todas as minhas dúvidas sem demora e foi bastante atencioso. E na minha opinião, o bônus sobre 111 modelos de títulos impossíveis de não serem clicados é o ponto-chave do curso. Pois foi graças à estrutura de e-mails altamente persuasiva que ele dá nesse bônus que me fizeram triplicar as minhas vendas em dois meses depois de fazer o curso. E realmente vale a pena o investimento, porque ele entrega muito conteúdo por um preço baixo. E foi isso que me fez escalar bastante nas minhas vendas.